Você quer enriquecer? Você quer ganhar mais do que o suficiente? Você quer realmente prosperar e não ter que ficar se preocupando com coisas de como pagar isso, como pagar aquilo? Você quer ter isso? Se você quiser isso, a maioria das pessoas querem. Mas aí a pergunta é, você está disposto a pagar o preço por isso? Porque existem alguns sacrifícios. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você mais especificamente quatro sacrifícios que você vai precisar fazer se você realmente quer prosperar na vida. Olá, Fabrício Venança aqui. Tudo certo? Meu objetivo com esse canal é ajudar você a prosperar, a ter mais dinheiro, a especialmente mudar a base, mexer na base disso tudo que é a sua mentalidade com relação ao dinheiro. E nesse vídeo aqui a gente vai conversar mais especificamente sobre quatro sacrifícios. Já te adianto que desses quatro, o último que eu vou conversar aqui é, vamos dizer assim, o mais doloroso para boa parte das pessoas, pelo menos o mais doloroso para mim. Pode ser que você precise fazer ele, pode ser que não. Mas fica comigo aqui que você vai entender exatamente tudo isso. Então vamos lá. Primeiro, antes de falar esses quatro sacrifícios, deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu, pode parecer meio contraditório, mas eu procuro colocar na sua mente aqui, através do que a gente conversa no canal, que ganhar dinheiro é algo simples, fácil e natural. Simples, fácil e natural. Para tirar aquela crença de que a maioria de nós aprendeu que ganhar dinheiro é difícil, é trabalhoso, você precisa lutar. Ah, esse não é um pensamento bom, não é uma crença boa. Mas quando eu falo aqui de sacrifícios, não tem a ver necessariamente com dificuldades, com coisas, sabe, nossa, vai ser um peso. Não, são basicamente decisões, tá? São coisas que é preciso você saber que você vai precisar deixar algumas coisas de lado. Basicamente isso. E você precisa realmente ver se, né, querer todo mundo quer, quer enriquecer, quer ter mais dinheiro, todo mundo quer. Mas será que eu estou disposto a pagar o preço para isso? Isso é o mais importante. O primeiro preço que é preciso você pagar é de sacrificar o conforto presente pelo conforto futuro. Sacrificar um conforto presente por um conforto futuro. O que eu quero dizer com isso, né? Se você quiser realmente ter dinheiro, você vai precisar viver com menos do que você ganha. Você vai precisar ganhar dinheiro de verdade. Você precisa aprender a ganhar dinheiro. Mas mesmo ganhando dinheiro, por exemplo, tá? O que para muitas pessoas é um bom dinheiro hoje em dia. Você está tratando aqui de Brasil, 10 mil reais por mês, né? É um bom dinheiro. Ok. Somente o fato de você ganhar 10 mil reais por mês quer dizer que você vai enriquecer, quer dizer que você vai prosperar? Não. Por quê? Se você ganhar 10 mil por mês e você gastar 10 mil por mês, você vai continuar na mesma, tá? Ou tem gente que ganha 10 e gasta 12. O que eu quero dizer então com isso? Você precisa, olha só, todo mundo que prospera vive um degrau abaixo do que ganha, tá? Um ou dois degraus abaixo do que ganha, ok? O que que quer dizer isso então? Às vezes você vai falar assim, poxa, mas eu tenho dinheiro aqui pra comprar um carro bem melhor, né? Mas talvez, não é inteligente você comprar esse carro melhor. Talvez é mais inteligente você investir em uma coisa que só vai te dar um retorno daqui a 5 anos. Entende? Então, você tem a escolha. Eu tenho um carro... Vamos colocar esse exemplo. Eu tenho um carro zero aqui agora ou eu tenho um excelente retorno daqui a 5 anos. Quem tem a mentalidade de prosperidade e riqueza vai escolher isso daqui. A maioria das pessoas vai escolher isso daqui. Eu vou parcelar um carro aqui em 72 vezes e ok. Você entende? Então, é preciso você estar disposto a pensar no ganho futuro. Deixar um ganho presente pensando no futuro. Investir, guardar dinheiro. Isso é muito importante, tá? E é claro, sempre com moderação, né? Nem o extremo, nem o outro. Você nem vai gastar tudo e nem vai guardar tudo. É preciso você ter aí inteligência e sabedoria no que diz respeito a isso. Então, esse é o primeiro sacrifício. O segundo sacrifício é sacrificar a mediocridade. Sacrificar a mediocridade. O que eu quero dizer com isso? O que é medíocre? É o que é a média. A gente, a maioria de nós pelo menos, aprendeu que a média é bom. Então, a gente está lá na escola. Qual que é a média aí? Ah, você precisa da média de 60. Pô, tirei 61, estou na média. Que maravilha. Quem pensa na média, não prospera. Não prospera. É só você pensar, né? Quanto é a média, quanto ganha as pessoas em média? Vou pegar a nível de Brasil aqui. Sei lá, talvez em média, um brasileiro vai ganhar, vamos supor, 2 mil reais por mês. Ou seja, se você for como a média, se você pensar como a média, você vai ganhar como a média. Então, você precisa tirar o pensamento medíocre, o pensamento que a maioria das pessoas tem. Se você pensa como a maioria pensa, você vai ter resultados como a maioria tem. E aí, não dá para falar tudo isso aqui nesse vídeo. Mas, em outros vídeos, eu falo com você que tipo de pensamentos, né? Que pensamento que uma pessoa que tem uma mentalidade pobre tem, uma pessoa que tem uma mentalidade riqueza tem. Então, e por que que isso é um sacrifício, né? Porque, boa parte das vezes, o nosso convívio são de pessoas que estão na média. E você, então você foi muitas vezes ensinado a pensar como alguém na média. E mudar o pensamento não é uma coisa tão simples. Existem algumas questões aí. Mas, se você realmente quiser, saiba que esse é um sacrifício necessário. Terceiro sacrifício. Esse aqui já pega um pouquinho. O quarto é o, já te digo que é o mais difícil deles. Para quem tem essa necessidade, que eu vou conversar com você. Mas esse aqui é a necessidade de ser querido. Sacrificar a necessidade de ser querido. Ou seja, a necessidade de, com que as pessoas gostem de você. Por que isso? Você sabia que, para a maioria das pessoas, os ricos são o mal no mundo? As pessoas que tem dinheiro são más. Elas oprimem. Elas são o problema da humanidade. Muitas pessoas pensam assim. Talvez pessoas da sua família não pensam assim. O que que vai acontecer? Se você quiser prosperar, naturalmente, é bem possível que algumas pessoas, inclusive, que você gosta, vão olhar e vai achar que você é um otário ou uma otária. Simplesmente porque você quer ter mais dinheiro. Simplesmente. E se você tiver a necessidade de ser querido, se você quiser que todo mundo goste de você, você vai voltar aqui no passo dois e vai pensar com uma média. Então, é preciso você ter, conscientemente, você saber isso. Se eu quero ter mais, eu preciso saber que, para boa parte das pessoas, essa ideia de ter mais é uma coisa que não é legal, é uma coisa errada, é uma coisa... Logo, algumas pessoas não vão gostar de mim e está tudo bem. Se você não tiver isso, consciente, não tomar essa decisão, é possível que você até tenha tudo para fazer as coisas acontecerem, mas você trave com esse medo da rejeição, vamos dizer assim. Ok? Agora, quarto sacrifício. Esse aqui, como eu digo, é... Para quem tem essa questão, é o mais difícil deles. Eu, particularmente, tinha, que é o seguinte. Sacrificar a sua visão sobre Deus. Olha que louco. Sacrificar sua visão sobre Deus. Como eu estou dizendo, isso aqui não é para todo mundo, tá? Dependendo da visão que você tem ou que você tinha. Muitos de nós, era o meu caso, aprendia que Deus quer que você seja pobre. Resumindo, é isso. Eles não vão falar exatamente desse jeito, mas, no fim das contas, é isso. Em muitas igrejas, você aprende isso, que você deve ser pobre, que você deve querer o mínimo, que Deus não quer que você seja rico, e assim por diante. Se você tem essa visão sobre Deus, e você é uma pessoa que é, vamos dizer assim, temente a Deus, que tal, cara, você não vai prosperar. Porque, para quem é uma pessoa que se importa com isso, talvez a maior dor que a pessoa pode ter, seja, falar assim, olha, você não está sendo temente a Deus. Talvez seja a coisa mais, meu Deus, não, 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 não pode isso, eu tenho que ser temente a Deus. Se ter dinheiro estiver associado para você de não ser fiel, não ser temente e tal, você vai escolher, uma coisa até óbvia, vamos dizer assim, você vai escolher provavelmente o caminho de, não, eu prefiro ficar aqui com Deus e ser pobre. Quando, na verdade, você pode ter as duas coisas. Você pode ter as duas coisas, não é uma coisa ou outra. Por isso, é preciso, em alguns casos, você sacrificar, e aí presta atenção no que eu falei, né? Eu não falei de sacrificar a sua espiritualidade, não, mas sacrificar a visão que você tem de Deus, às vezes. Então, você tem essa visão de que Deus quer que você tenha o mínimo? Se você tiver, você vai precisar estar disposto a sacrificar isso. Fala comigo, você está disposto, tem algum desses sacrifícios aqui que você se identificou? Deixe aqui nos comentários, eu gosto muito de saber o que você acha aqui da nossa conversa. Outra coisa, aqui abaixo tem um link para um treinamento meu chamado o Mapa da Mina. Para quem quer aprender a fazer dinheiro na prática, esse local que você está vivendo aqui, o YouTube, é uma mina de ouro. Tanto se você quer começar algo do zero, como se você quer, se você tem um negócio e você quer colocar o seu negócio na internet, esse local aqui é o local para isso. E nesse treinamento, eu te ensino como fazer isso na prática. Nesse momento, o treinamento está com as inscrições fechadas, mas você pode, sim, registrar lá para a lista de espera. Ok? Dá um like aqui no vídeo, se inscreva se não é inscrito, e deixe o seu comentário aqui falando o que você achou da nossa conversa. É isso, forte abraço, até o próximo vídeo.